Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Mas eu não podia deixar de trazer essa notícia pra vocês Cara, tem muita coisa da hora, muita, muita coisa da hora E eles nunca tinham soltado uma informação de meio de temporada, cara Eu já tinha trazido pra vocês a informação da nova Sniper e ela realmente tá chegando Eu já tinha trazido pra vocês a informação de 200 players e ela já tá chegando Vou falar um pouquinho melhor pra elas aqui com vocês A primeira informação que a gente tem é do novo Rifle Rytec AMR Que vai ser a nova Sniper do jogo, que vai se juntar às outras três que a gente tem E cara, é a primeira edição de uma nova Sniper Ela é um Rifle .50 A gente vai ver aqui como que vai funcionar, a gente não tem gameplay dela A gente tem uma breve descrição que fala o que eu falei É um Rifle .50 poderoso E vai ser desbloqueável através de missões, tá? Não vai ser passe, não vai ser nada, vai ser desbloqueável através de missões Teremos o Battle Royale de 200 players Isso me assusta pra caramba, velho Mas muito, mas muito mesmo E acredito que a todo mundo, né? Porque a gente sabe que o servidor, ele não aguenta Ele não tanca, o servidor aqui do Brasil não tanca 150 players O servidor começa a ficar legal sem perda de pacote quando passa de 100 players Eu não quero nem imaginar como que vai ser isso aqui com 200 players Mas fazer o que? Eles querem entuxar o mapa de gente sem consertar os servidores aqui pra gente E é isso, velho, vamos ver o que vai acontecer Também vão soltar um novo mapa de multiplayer, galera Chamado Shishire Park É um nome muito chato, muito difícil de falar Mas é isso aí E, cara, é um novo mapa de multiplayer Numa área urbana de Londres E na descrição do mapa aqui fala que se você quiser Pode desafiar os inimigos que podem se instalar nas vitrines do segundo andar Campspot, inferno Mapa de MW padrão Nada que vai fugir do normal Eu acho que eu não vou gostar do mapa Mas tudo bem, vamos ver o que acontece aqui Agora voltando pro Warzone, velho A gente vai ter... Não, falando um pouquinho do novo operador A gente também vai ter um novo operador, tá? Chamado Rose A gente vai ter também impulso de XP, beleza? Então, se você tá precisando de upar, de progredir no jogo Vai ter um impulsinho de XP também Vai vir o torneio de Gunfight novamente Ele vai retornar com uma nova variante Ao que muito me parece essa imagem Parece uma variante da M4 Muito semelhante àquela que a gente ganhou no passe zero, né? Quando a gente chegou no 155 do passe zero Quem fez isso cumpriu e ganhou uma variantezinha da M4 Que se assemelha à M16 Que na verdade é a M16 E muito parece ela Com essa parte superior da mira aí Com uma skinzinha diferente Não achei nem um pouco bonitinha Mas fazer o que torneio é sempre legal de jogar Eles vão trazer finalmente o modo Battle Royale Juggernaut Eles já tinham anunciado que isso aí ia vir no começo da Season Mas não sei porque cargas d'água eles não trouxeram Mas agora eles estão trazendo no meio da Season Espero que agora realmente venha E agora a gente vai ter um novo contrato dentro do jogo Muito legal que eles estão investindo em contratos novos Isso é bem bacana São os contratos de fornecimento Após a ativação, você e seu esquadrão Serão direcionados para uma estação de compras nas proximidades Alcance-o dentro do prazo para obter um desconto nas lojas do BuyStation Então vai ser basicamente aquele evento em game que a gente tem Só que em forma de contrato É bem legal isso aqui velho Eu achei muito interessante É um contrato bem bacana para quem está no desespero E o modo Juggernaut vai ser um drop de caixa Que provavelmente vai ser visível para todo mundo do mapa E quem chegar lá primeiro e conseguir pegar vai virar o Juggernaut Não sei se vão ter um ou se vão ter vários Muito semelhante àquele negócio que tinha do Thanos no Fortnite Que você pegava a Manopla e virava o Thanos hiper mega ultra indestrutível Isso vai ficar lento para caramba Mas vai ter um poder de fogo absurdo E a gente vai ter mudanças nas armas do Gulag Graças a Deus Eu não gostei muito da adição de Assault Rifle Achei que as subs foram legais até Eu acho que o Gulag tem que ser um negócio divertido Eu acho que tinha que ser só pistola Sei lá, a besta Alguma coisa que dê diversão para a galera Tipo, não só seja um tryhard tentando pegar a kill, sabe? Eu acho que tinha que ser um bagulho um pouco mais divertido Obviamente que tem que ser pegando aqui Tentando pegar a kill Mas eu gostaria de ver de volta pelo menos a Desert Cara, que era bem legal jogar de Desert A gente vai ter no multiplayer também O modo Team Defender Que é um modo que eu nunca gostei muito Tinha lá na MW3 Você tem que pegar a bandeira e ficar É tipo um Capture the Flag Só que com uma bandeira só É bem chato, cara E a galera campera muito Eles pegam a bandeira e ficam camperando É bem chato, na verdade E a gente também tem um novo equipamento, tá? O Spotter Scope Vai ser um equipamento que você vai poder pegar E marcar os inimigos com o Scope de Sniper Sem ter o brilho, cara Não tá informando muito bem aqui Se você vai poder acoplar isso na Sniper e ficar Isso como uma Sniper Ou se isso aqui é só uma opção de visualização Com o Scope de Sniper na sua arma E depois você tira Mas, enfim, a gente tem que esperar sair o jogo Pra ver como que vai funcionar Mas achei uma adição bem legal Beleza? Então eram essas novidades É bastante coisa pra uma atualização de meio de temporada Eu espero que você seja inscrito do canal Pra acompanhar as próximas novidades Assim que sair eu vou trazer tudo pra vocês Vou cobrir tudo em primeira mão, beleza? Então é isso, rapaziada Vou indo nessa Um abraço E fui!